Ó, tá vendo? Vou fazer essas bolinhas e vou jogar aqui, nessa paradeira aqui. Ó, tá vendo? É isso aqui que eu gosto de mostrar pra vocês, moçada. Nossa senhora, nossa senhora! Rapaz do céu! Bichar bruto! Olha só que carreteiro monstro, gente! Olha só! Ó, top das galáxias, hein? Cheguei aqui no Poção do Escuro Embatá. Olha que coisa linda! Ó, a água tá meio escurinha, né? Meio chocolatão, meio esquisitão, né? Olha lá, o Poção é lá. É lá que nós vamos estralar o chicote. Mas deixa eu apresentar aqui a sombra que eu vou deixar minhas tranqueiras alhadas. Daqui a pouco eu vou descarregar tudo ali que tem tranqueira, menino do céu. Parecendo bolsa de madame, mas para de sair coisa dentro do carro. E aí, ó. Ó o bitelo. Ó o bruto. Deixa eu apresentar pra vocês o Poção. Que é a coisa mais linda do mundo. Ó. Esse Poção aqui é o Poção do Escuro Embatá Cuiúdo mesmo. É que é esse Poção, que é esse Poção difícil de encontrar. Ó. Ó que rebojo, rapaziada. Bruto. Bruto demais, né? Ó. Coisa linda. Rio parece que pegou um pouquinho de água, né? Capivara parece que andou fazendo arte aqui, ó. Essa danadinha. E olha aqui. Coisa linda demais da conta, né? Rapaziada, acompanha aí que vai ter aquela pescaria top. Aquela pescaria caprichada pra vocês. Vai ter aquele rango chique na beirada do barranco. Vai ter aquela comidinha caseira. Nós vamos fazer um fogarinha a lenha. E vamos fazer um carreteirinho top demais da conta. E não vai esquecer. Carca o dedão. Isso. Tô aguardando aqui. Carca. Carca bonita aí no like. E tamo junto misturado, beleza? Bora lá que tem serviço pra dar com pau aí. Tomar aquele cafezinho. Aquele cafezinho chique mesmo. Com um cafezinho pantaneiro. Que ninguém é de ferro, né, gente? Hum. Delícia, gente. Vocês estão servidos? Ô, coisa boa demais. Dá conta, velho. Pescaria. Riozão. Cafezinho quente. Ô, rapaz. Tem vida mais barata, mas não presta não, viu? Na ceba eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó que top, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Pra mostrar pra vocês aqui. Olha que cevinha top das galáxias. Bonita, né? Isso é coisa linda. Isso aqui dá vontade da gente sair mordendo. Tão bonito que ela é. Essa cevinha aqui, eu vou contar pra vocês como é que eu fiz isso aqui. Isso aqui é farelo de arroz. Na verdade, eu peguei um pouco de ração de coelho, pus um pouquinho da água, ou água de mina, ou água do rio. Eu deixo ela meio úmida, deixo ela amolecer e deixo ela azedar. Mas só úmida, não aguaceira, não. Só úmida. Três, quatro, cinco dias e começa a azedar. Aí depois eu adiciono o farelo de arroz. Esse farelo de arroz, o curimba não aguenta. Ele anda a cem quilômetros pra poder comer esse tarde farelo de arroz. E aí eu vou cevar na parte aqui, um pouco mais lenta, que não tem muita correnteza. Vou fazer umas bolas. Olha aqui. Ela tá úmida, tá vendo? E tá fedida. Tá fedida que eu vou contar. Olha, tá vendo? Vou fazer essas bolinhas e vou jogar aqui, nessa paradeira aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo, gente? E não jogo longe, não. Jogo perto. Por quê? O peixe pra vir na ceva tem que passar na minha isca. Esse aí que é o pulo do gato. Eu vou mostrar pra vós, M6, a traia que eu vou usar aqui, tá? Aqui eu vou trabalhar com três varas telescópicas, cada um de um tamanho, tá bom? Então, essa aqui, cinco metros de comprimento, essa aqui, quatro e meio, essa aqui também tem quatro metros de comprimento. Então é quatro, quatro e meio e cinco metros. Todas elas estão traiadas da seguinte forma. Ó, a linha, uma linha platinho, 35, tá? Chumbadinha, 15 gramas e mais uma chumbadinha pequenininha aqui pra poder travar ela na posição que você quer, tá? Então, a pescaria de corimba sempre deixa um chicotinho no mínimo de 20, 25 centímetros. Tá? Mais ou menos esse tanto aqui, ó. Anzol, essa aqui, ela tá traiada com o maruzeigo, 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 número 12. Esse tamanho aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver? Aquelas outras lá, é o mesmo equipamento. Linha 35, chumbadinha 15 gramas. O anzol dessas aqui é um pouquinho diferente. E esse aqui, ó, é um anzol 12-147. Bom, rapaziada, a isca que a gente vai usar pra pescaria de corimba é essa aqui, ó. É a melequinha, ó. Dá uma olhada, ó. Tá vendo, ó? Olha que coisa bruta. Eu geralmente gosto de trazer a melequinha, tá? Vou deixar aí o card pra vocês aprenderem a fazer essa massinha. A massa de farinha, açúcar e maisena bem batido pra poder chegar no ponto. E gosto também de trazer um fígado com açúcar. Só que não tive tempo, rapaz. Correria muito essa semana. Tempo frio, não sabia se ia vir pescar, se não ia. Mas como a gente tem vontade de fazer conteúdo pra vocês, a gente vem, cata as coisas e vem embora. Vamos começar a iscar aqui. Vamos ver se saiu uns brutinhos aqui pra poder mostrar pra vocês aí, beleza? Ô rapaziada, aí entrou um bruto, ó. Olha que bruto. Deixa a bicha cansar, hein? Deixa a bicha cansar que é bruto. Ô coisa linda, rapaziada. Olha que coisa mais linda. Hã? É isso aqui que eu gosto de mostrar pra vocês, moçada, ó. Ô. Nossa senhora, nossa senhora. Rapaz do céu. Nossa senhora, vocês têm que ver o tamanho da curimba. Vocês têm que ver. Chega mais perto aqui, gente. Olha aqui. Pera aí. Vocês têm que ficar de olho. Vocês têm que ver o tamanho da curimba. É uma égua. Oi. Oi. Escapou, gente. Vocês acreditam, não? Rapaz, cheguei a ver ela na flor da água. Menino. Curimba de uns três quilos, hein? Coisa bonita de ver, hein? Acredito, rapaz. Ela já estava cansando pra sair, hein? Chegou a boiar, rapaz. É, vamos desistir, não. Vamos lá que tem mais peixe bruto na linha aí. Vamos lá, vamos lá. Não vamos desistir, não, hein? Bom, rapaziada, agora é a hora mais boa que tem. É a hora do rango. Ô, coisa boa. Hoje eu vou fazer um ranguinho chique demais da conta. Uma comidinha aí caipira. E vocês vão gostar, hein? Vai ter um foguinho além aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Ó, aquela ali é a lenha, pequenininha, pra poder pegar fogo. Essa aqui é a lenha um pouco mais pesadona. Essa aqui, meu fogão, a lenha. É esse bicho aí, ó. Aqui tem uns gravetinhos pra pegar fogo mais rapidinho, né? E aqui, ó, tem aqui a água. Tem aqui um azeite. Essa aqui é a traiona aqui, ó. Essa aqui é a traia de rango, ó. Aqui tem de tudo. Aqui nem bolsa de madame. Tem de tudo aqui. Ó, aqui tem um garfo, um faco, uma colher. Uma panelinha. Aqui. Guaranapinho. Uma faca pra poder cortar as coisas. Esqueirinho. Isso aqui não pode faltar na traia de pesca. A tampa da panela. E aqui tem aqui, ó, um sal. Tá? Vou deixar pra cá. Tem um sazãozinho. Olha aí, ó. Pra dar um grau. Tem aqui o arroz. Tá vendo o arroz, ó? É o arroz. E aqui tem três cabelo de água. Deixa eu mostrar pra vocês. Comidinha bem caipira mesmo, viu, gente? Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Vocês não têm ideia aqui que é isso aqui, né? Sabe o que é isso aqui? Não, daqui a pouco eu vou usar isso aqui. Vocês vão descobrir pra que que serve isso aqui. E isso daqui, tá vendo? É pra fazer com arroz. Vou fazer um arroz carreteiro. Tem bastante alho. Tem três cabeças de alho. Vai falar pra mim, ô, Fabião, mas é muito forte de alho. Não. Aqui é pra espantar vampiro mesmo esses alhos, viu? Então, se fosse pra namorar, já ia recomendar pra você não usar muito alho assim, sabe? Então, dá uma olhada, ó. Tá vendo? Ó. Agora se encaixa aqui o trem. Vai rodando devagarzinho. Vai rodando devagarzinho. Aí come aqui, ó. Ó. Olha aqui. Peguei emprestado a patroa. Você imagina a hora que ela descobrir. Meu Deus do céu. Olha, gente. Olha. O que que tem? Tem uns dentes aqui. Você roda, eles vão arroçando. E olha que faz com o alho, ó. Dá uma olhada nisso. Ó. Olha lá. Caprichado, não. É bruto. Aí o que que você faz? Você carca o bicho aqui. Carca. Carca ele aqui, ó. É o mesmo esquema de carcar o dedo aí no like. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Carca. Carca ele aqui. Ó. E aí, como eu gosto de fazer um rango pra vocês, menino. Eu sei que vocês estão sentados aí babando na comidinha do Fabião, né? Ah, esse Fabião é de lascar o papagaio do toco, viu? Só faz comida top, gente. Não, aqui a gente tá agrado o povo aí. Que é pelo menos tirar um sorriso aí do espectador, né? Vamos carcar aqui um azeite, ó. Um azeite, que é pra dar liga. Dá uma olhada, gente. Tá vendo? Vamos fritar aqui agora o alho. Aí. Tá vendo? Tá vendo? Top das galáxias. Ó. Olha só que carreteiro monstro, gente. Olha só. Top das galáxias, hein? É isso aí. Olha aqui como é que ficou. O bruto. Dá uma olhada nisso. Chique demais da conta, hein? Deixa eu dar uma esfriadinha. Daqui a pouquinho vocês vão ver só. Eu vou carcar um pratão cheio. E vou comer só um pouquinho. Só não vou comer muito, não. Rapaz do céu. Esses bichos desceram nesse mato aqui nas minhas costas. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Hum. Essa cueca minha já foi pro pau. Puta susto que eu tomei, velho. Desceram rasgando nesse mato aí, papai. Parecia um trem fazendo barulheira aí, rapaz do céu. Pensa num pirambeiro com medo, hein? Aí, ó. E agora? Oi. Tô lascado agora. Vai embora. Vai embora. Vai. Meu Deus do céu. Pessoal, eu queria pedir um grande favor imensamente de coração pra vocês. somente 10% do pessoal que assiste esses vídeos meus, tá deixando o like. É muito pouco. Esse conteúdo, ele dá trabalho. A gente sai de casa lá cedinho. Faz ceva, isca. Todo apetrecho aí de trás, de pesca, né? Pra poder fazer um melhor pra vocês aí. Então, gostaria de coração, se vocês puderem, deixa aí o like. 10% só é muito pouco, gente, tá? Quanto mais like tiver no vídeo, mais o YouTube vai recomendar pra outros pescadores e outras pessoas que têm vontade aí de assistir essas pescarias top que eu faço aí, beleza? Então, tô contando com você. Carca o dedão aí. Vamos aumentar essa porcentagem. 10% é muito pouco, tá ok? E se você não estiver inscrito, aproveita, clica aí, se inscreve no canal. Tamo junto e misturado, beleza? Muito obrigado pela participação. Até a próxima pescaria, se Deus quiser. Um grande abraço. Tamo junto e misturado aí. Falou, rapaziada?